Eu vou lhe fazer pergunta de direito, se você souber, você responde, se não, você vai ter que pagar a prenda da segunda pergunta. Tá bom. Qual o país lançou a primeira Constituição do mundo ou imite uma borboleta gritando protesto meritíssimo? Protesto meritíssimo? Inglaterra. Qual foi o primeiro país que lançou a Constituição ou imite uma borboleta fazendo protesto meritíssimo? Não foi a borboleta que criou a Constituição, entendeu? Então foi a borboleta. Fala, eu não entendi. Não, a resposta é certa. Mas isso é verdade ou não? Não. Não sei. Que foi a borboleta que criou, com certeza não. Mas assim, ou você responde quem criou a Constituição ou você imita uma borboleta gritando protesto meritíssimo. Ah, borboleta! Borboleta! Qual a diferença entre advogado e bacharel ou dance elegantemente enquanto xinga uma pessoa? Bacharel não fez OAB. Eu e advogado tem OAB para defender. E o de bacharel não pode advogar. Maravilhosa! Parabéns! Parabéns! Estou muito feliz! Eu sou intelectual agora. Maravilhosa! Quem escreveu a primeira Constituição brasileira ou seduz o nosso cameraman? Essa daí tá... Não vou saber não. Cadê o cameraman? Pode seduzir a câmera. Pode seduzir a câmera. Eu vou fazer isso aqui. Bora! colocar naquela parte. Vamos lá! Um! 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 E aí! Ai, meu Deus. Maravilhosa. Espera aí, tem mais umazinha. Quem foi a primeira mulher a se formar em direito ou implore para que um juiz te absolva de um crime? Como é que eu vou saber isso, Tata? Ninguém vai saber. Pergunta na plateia, se alguém sabe. Então implore para que um juiz te absolva de um crime. Por favor, meretize um juiz. Eu imploro, eu não fiz isso. Eu te juro, eu te dou minha palavra. Me dá um habeas corpus, pelo amor de Deus. Confia em mim. Confia em mim, juiz. Meretíssimo, meretíssimo. Eu te amo, meretíssimo. Eu não fiz, mas confia em mim. Eu vou te mostrar minhas provas da minha absolvição. Obrigada, meu amor, nem precisava. Obrigada. Maravilhosa. Você também se formou em jornalismo depois de direito. Sim, fui primeiro pela faculdade da cidade, que não existe mais. Aí na faculdade da cidade, eu tinha que fazer uma festa, tinha normal para os professores, para a gente. Eu cheguei lá com banquete, com uísque, vodka, champanhe, tudo. Ficaram loucos me intimidar e no dia seguinte me mandaram embora. Eu não podia entrar álcool no colégio, na faculdade, eu nem sabia disso. Gente, absurdo. Não pode... Todo mundo bebeu, os professores beberam todas. Estou com todo mundo doidão na sala, todo mundo amou. E no dia seguinte sobrou para mim. Porque todo mundo era miserável, sabe a gente miserável? Quanto mais milionário, mais miserável. Então os miseráveis dos milionários levavam um pratinho com duas empadas. E eu me botei para quebrar, levei tudo. Daí... Aí no dia seguinte eu fui embora, me mandaram para fora do colégio, da faculdade. Aí eu fui acabar na Hélio Alonso, porque eu fui expulsa daquela outra faculdade. Só por causa de droga na faculdade, pelo amor de Deus. Porra, e todo mundo coisa. Todo mundo aqui, a galera trepada. Todo mundo... Ah, direito à loucura! É, chequei de carpa! A loucura não tem cura! Diga sim ao SUS! O SUS, que mostra bastante psicólogos no mundo. Tem que ter mais psicólogos no SUS e mais psiquiatras para cuidar das pessoas.